Bom dia! Hoje é meu vigésimo vídeo do projeto do Rodolfo e eu demorei um pouquinho para gravar esse vídeo porque tivemos o feriado do dia 15, né? E dia 20 agora também é feriado em São Paulo, então acabou atrapalhando um pouquinho a rotina dos vídeos. Mas hoje eu queria falar de um tema que eu acho muito importante. Ontem, eu nem sabia, foi dia do empreendedorismo feminino e eu fiquei sabendo pelas redes sociais. Olha que barato, gente! E eu queria falar sobre um tema relacionado a mais ou menos isso. Não diretamente isso, mas que impacta muito as mulheres, que é o medo. Do que você tem medo? Porque, olha, quando eu comecei a empreender, tive tanto medo. Medo de não dar certo, medo de começar, medo de fazer coisa errada, enfim. E comecei. E ali, logo de cara, no começo, quando eu comecei a empreender, apareceu um monte de problema. Um monte de problema mesmo. Problema pessoal, problema sério. E o pessoal afeta muito a gente, o lado emocional. Ali, quando eu me divorciei, eu nunca contei isso daqui em vídeo, primeira vez, mas um dos meus maiores medos, a gente desfez a sociedade, lógico, e eu tinha muito medo de pegar o carro e dirigir pra longe. Na minha cabeça vinha uma coisa muito assim, tipo, se um cliente me chamar lá em Guarulhos, se um cliente me chamar em Barueri, que eu tinha cliente em Barueri também, como é que eu vou fazer pra ir até lá atender o cliente? Caramba! Pra ir de ônibus é complicado, pra ir de táxi é complicado, é tudo bem complicado, mas eu tenho carro. Na época eu dirigia muito assim, tipo, até a casa da minha mãe, até o mercado, né? Levar as crianças pra escola, mas nada. Tava totalmente dentro da minha zona de conforto. E aí eu ficava pensando nisso, tipo, meu Deus, se eu tiver que visitar um cliente, eu tinha que visitar cliente. Ali no Center Norte, pra mim, era a lonjura total. E pra ir até lá? Gente, eu tive que enfrentar um medo e assim mesmo, a Marginal, pra mim, era um demônio. Pra pegar Marginal, e se pegasse do lado errado? E se fizesse qualquer coisa errada ali? Caramba! Eu tremia de medo de pegar o carro e ir pra longe. E foi muito bom enfrentar esse medo, porque hoje eu vou pra qualquer lugar de carro. Tem meu carro e vou pra qualquer lugar que precisar, né? Naquela época era muito GPS ainda, hoje tem o Waze que facilita. Eu não me dava muito bem com GPS, sabe? Aí o Waze veio pra facilitar a vida. Mas enfim, foi um medo, pra muita gente é bobo, mas pra mim não era. E pra você? Se tem algum medo, que aparentemente pros outros parece ser bobo, mas pra você é uma coisa séria. Então, esse daí foi um dos meus medos, que o dia 7 é bobo, mas era um medo real e eu tive que enfrentar. E vários outros também, pra poder, não só pra poder empreender, mas pra poder enfrentar a vida. Porque a rotina de uma mulher é bem complicada, né? A gente trabalha fora, mas em casa tem muita coisa pra fazer também. Muitos homens ajudam bastante hoje, mas ser mulher assim, com filho, família, casa, empresa, não é fácil. Não é mesmo. E como é que você enfrenta tudo isso? Só que a partir do momento que você enfrenta, que você supera um desafio, ele deixa de ser seu limite. Aí você segue em frente e vira uma conquista. E isso é muito bom, é muito importante. Então, já que ontem foi dia do empreendedorismo feminino e empreender não é fácil, como muita gente pensa, não é cor de rosa, tem muitos momentos, muitos momentos difíceis, na verdade. Eu queria compartilhar com vocês aqui um dos medos que eu tive lá atrás e que eu superei, graças a Deus. E desejo pra vocês... Hoje é quarta-feira, feriado aqui em São Paulo, dia 20 de novembro. Só que eu tô trabalhando, vim sozinha pra cá hoje, tem muita pendência, né? Tem um feriado de sexta-feira que eu aproveitei e descansei, mas hoje não teria como, tem muita pendência aí. E é fim de ano, no ano que vem tem Black Friday. E é isso aí, gente. Uma boa quarta-feira pra vocês. Esse é o meu vigésimo vídeo. Eu sou a Sueli Brandão, só falta mais um. Daí pra fechar o projeto super legal do Rodolfo. Tá bom? Então, um beijo e até amanhã no vídeo final. Tchau, tchau!